Pô, o Absolute antigamente? Beleza, jogava muito e tal. Tô baseando pelo antigamente. É, o Absolute, pô, é... Não, não, mentira, mentira. Diamante 1, mano. O Diamante... O Absolute tem elo pra jogar Doom, galera. Isso nem existe. Não, tô baseando no Absolute de antigamente, moleque. Faz tempo que eu não vejo ele jogar. É, e isso é uma parada também. Eu só vejo cortes, só vejo o Absolute falando coisas. É, gameplay, gameplay... Faz tempo que eu não vejo, né? Não vejo. Mas, pô, comentários eu vejo vários. Mas tem que comentar essa gameplay dele, Bote, mano. Vai dar um jogo bacana, cara. Maneiro, maneiro. Vai, 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 vai. Eu acho muito da hora esses... Esses... Embates? É, sim, esses showmatches, assim, mano. Tem que ter mais, tem que ter mais. E, assim, eu não sei se eles estão muito confiantes, não, tá? Porque falaram que ia ser... Mano, showmatch apostado... E ia, tipo, valer um... Vai dar um game, é melhor de três, é o quê? Então, não sei ainda, como é que são as regras. Cadê? Cadê a produção? Cominha, fala aí, Cominha. Como é que vai ser? MD3. MD3. O chat sabe. O chat sabe muito. Se não for MD3, o chat decretou agora, né? Sim, é. Agora vai ter que ser. Mas então, guys, eu acho que o último showmatch foi injusto, pô. Os caras mudaram de line-up. Trouxe... Mano, trouxe Shin, Goku, todo mundo. E, pô, querendo ou não, guys, o baiano, o baiano é lenda, o baiano, pô, é craque, mas o baiano hoje é empresário, guys. Hoje o baiano é empresário, ele é chefe. Ele não joga mais LOL. Olha o comentário do Lucas. É muito bom. Dudão, RH? O baiano é desvantagem, hein? Olha aí. O baiano se treinasse, com certeza, era o melhor suporte. Com certeza. Mas ele não tem tempo, guys. Ele não tem tempo. Já que ele não tem tempo, não tem como falar. Porra, cara, se eu treinasse, eu ia ser o melhor caçambuco, guys. É, entendeu? Se eu não tivesse tempo pra treinar, estaria aí, tipo, tanto CBLOL, mas não tem tempo. Não tem tempo, guys, foi mal. Mas ele precisava do quê? Umas 52 horas por dia? Mais ou menos. Não, eu acho, Colasco, 48, assim, já dava. O problema do Gruntar é tempo, né? É tempo, é tempo. Que já passou tempo demais aí, tá? Ah! Pô, o Gruntar é pai, galera. Não tem tempo. Baiano também. Baiano também é pai, guys. Muitos aí não levam isso em consideração, mas o Baiano é pai. E aí dificulta. Dificulta ter esse tempo todo pra treinar. Tem que treinar o filho agora, mano. É. Ele está preparando a próxima geração do Liga Filhar, gente. Caralho, os caras vieram de Calista de novo, maluco. Mas eles vieram de Renekton. O Titã é pai também? Então. Então é foda. Não, mas essa parada aí, cara, na minha cabeça não é só o tempo, não. É o foco também. Não é, óbvio. O foco que é dado. Quando você está com a cabeça 100% do tempo ali no joguinho, é uma coisa, velho. A outra coisa é você ter outras... Demanda muito, cara. Pra ser bom no LoL, demanda muito. Principalmente porque só tem muita mudança, cara. Se você fica, assim, uma semana, assim, está focado, já mudou item. Já não sabe mais como item é feito. O boneco que já era jungle virou top. Um nerf que já muda o jeito de jogar. Toda hora você tem que ficar ligado. Luiz Eduardo, obrigado, meu querido. Valeu pelo Prime. Então toma Calista aí de novo. Toma Calista de novo. Mas aí, a Tez está com um joguinho mais rápido agora, né? O Megazord ali de draft, mano. Né, porra? Nossa senhora, filho. Não gostei dessa Renata. Eu não gosto de Calista da Renata? Não gostei aqui. Porque... Essa Niko pode ser Sup, que acho que é counter de Renata. Eu acho que ele, sim, é um boneco muito bom contra a Renata, porque ele não joga front-front, né? Ele não precisa ir reto, igual um Shinzau, algum boneco assim. Ele consegue pegar flanco, ele espalha um pouco mais a teamfight. Então o ult da Renata não tem tanto valor. Mas assim, vai acabar que essa Niko nem é suporte. Vai pegar um boneco melee. Ou será que não? Ou será que essa Niko é suporte? Ah, eu acho que tem que ir de Niko suporte. O técnico está falando lá. Vai, porra! Vai com essa Niko suporte, caralho! Você consegue! É. E é o Tab, hein, galera. Tab e escabum. É Niko suporte mesmo. É Niko suporte. Ô, esse cara... Eu acho que esse cara, ele... Mano, ele é um ótimo coach, velho. Porque não é possível. Ele era da Bilibili, foi campeão da MSI com a Bilibili. Campeão da MSI? Foi campeão da MSI? Ou foi... Ou ele ganhou. Ou o MSI ou o Mundial. Ah, não. Ele ganhou com a RNG. Ele ganhou com a RNG. O MSI. Ganhou com a RNG. Pô. Foi... Agora, entrou na L. Aí, ele já ganhou um jogo da Tess. Pô, alguma coisa esse cara tem, mano. Não é possível. Todo time que esse cara tá, tá mandando bem? Caralho. O cara... O Magrin... Desvendou o nome da L, pô. Amigos da Lancha. Ah! Porra, velho. É... Sei lá. Esse Helligame aqui da L pode ser duro, mano. Olha isso. Karma mid, muita pressão. Lee Sin, que é um jungle forte. Varus e... Nico, provavelmente de Cometa. O que é isso? O bote é chato, não é não? É. E Varus é muito chato essa porra. Essa lane foi a que rolou contra Kabum, né? Kabum e Pen. Só que não era Kalista, era Draven. Mas eu acho que é o mesmo intuito, né? Aham. Foi Draven e Renata. Não foi Draven e Renata? É, 50% de tecido, pô. Tá. Não, o chat vai lembrar. Ah, não. Era Draven e Ash. Então esquece. Não tem nada a ver não, então. Ah, é parecido, né? Tirando tudo que é diferente, é igual. É, tirando tudo. Mas Ashzinha, suporte e empurra muito, não é não? É muita pressão, né? Mas acho que eles jogaram mal essa lane aí. Acabou, mano. A gente não tava acostumado a jogar aquilo ali, não. Tomaram muito... Muito Cometa antes de dar win. Tem que só, mano... Não importa se você tomar poke, velho. Só tem que andar pra frente, velho. Se você ficar com medo, você vai tomar um, vai tomar dois, vai tomar três. Olhando compa e por compa, eu acho que esse jogo é jogado, mano. É, eu não tenho. Uma preferência 100%. Eu acho que... Ué. Ah, não. Tá certo. Foi uma Sejuane ali. Eu não tinha visto o jungler da Thaís. Seju mesmo. Eu acho que o early game pode ser duro, velho. Tocado cansante? Não, não, não. Acho que... Lee Sin, Karma, Varus e Niko tem o early game muito forte, mano. Mas se a Thaís passar do early game ali de boa... Eu acho que eles ganham. O mid-game da Thaís é forte pra caralho, não é? É. Muito. Ó, se Calista for bem no bote. Mas eu sinto que a Thaís é um jogo mais esquemichado também. Não que a Ellie não consiga jogar esses jogos esquemichados que eles querem. Porque a Ellie consegue. É, o que eu acho que vai rolar aqui é que a Renata vai tentar flechar a level 1 bot, mano. Vai tentar flechar pra tirar uma spell da Niko. Até um clean-se do Varus. Já gastou ele, ela não vai flechar não. Não, esquece. Ah, pô, se ela quisesse flechar no nível 1, era só ir na direção dos caras ali, pô. Os caras iam vir, ela ia ter que... Mano, muito adulto aqui, tá, da Ellie. Invadiram a jungle pra fazer a Sejuani ter que jogar pra cima. Isolar o matchup, né? E isolar o matchup do bot. Isolar não, né? Atrapalhar o matchup do bot. Lee Sin vai ficar embaixo, a Calista e a Renata vai ter que só respeitar. Tá, muito bem, mano. Não tem como ser melhor do que essa lane aí. Os caras conseguem botar dois varos na lane, pô. Dois varos, né? O Kruko tem que sair daí, mano. Ó, Sejuani, teve que descer o bot mesmo, porque precisa ajudar a bot lane deles, mano. Mesmo que ela perca o Blue e o Lobo, ela vai pra baixo. Só pra não deixar o Lee Sin fazer o que quer, né? Fazer o que quer. Se fosse um C-Beloz, Sejuani tava roubando o Blue dos caras. É, então. Fala a verdade, não tava não a Aegis agora, de Sejuani. Não estaria no Blue dos caras? 100%. E o bot lane dele, ô, vou tomar a dive aqui, hein, mano. Ei. A resposta era antes você do que eu, né? Mas o Kruko não tá ficando muito tempo aqui não, cara? É. Não, não tá, porque ele tá garantindo que a Wave vai crachar, né? Botando o respeito pra dar o bounce. E ele tem todos os campos ainda pra farmar, tá de boa. Agora ele, depois ele desce e farma tudo, né? É. Nossa. Só que a Sejuani jogou muito aqui, tipo, ela cedeu um pouco do farm dela, mas... Nossa, roubou ainda. Mas vai perder flash. Só que o Kruko não tem em quê? O Kruko não tá a level 3, mano. Nossa, se ele tivesse 3... Se ele rouba esse aronguejo, eu acho que... Matava já, pegava flashblush. Saiu barato aqui pra Sejuani, né? É, ela tava bem, mas essa entrada aí, ela... Tomou muito dano, né? Como é que ela vai continuar farmando pra cima? Não, e sorte que ela roubou, né? Porque se ela não rouba ali, acabou o jogo, pô. Ela ia morrer. Que isso? Ah. Aí o Kael exagerou também, não? Sim. Nossa, Sejuani pegou os dois arongas, mano. Sejuani tá muito na frente, velho. Nossa, Sejuani tá muito na frente. Ele ficou muito tempo parado ali, velho. É, então, é aquilo que eu tinha falado. Eles investiram muito. E a Nico ter usado esse flash aí de sacanaginha, jogou um pouco fora o começo do jogo do... Da... 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 Não, mas... É, mas ele forçou a Sejuani ali também, né? É, mas então... A parada é, eles forçaram a Sejuani. Show. Mas o Licin tá pagando essa conta aí deles forçarem a Sejuani. Porque por mais que a Sejuani tenha vindo, ela veio, mas veio farmando, né? Ela ficou ali fazendo acampamento dela. Aí ela pegou o aronguijo embaixo, pegou o aronguijo em cima. Mas aí agora vai... Vai balancear. Ele vai pegar um só. Só pegou o biro. Aí deixou o biro e o biro. Isso. Dudão, cachorrão? Oh, patroa. Obrigado. Obrigado, Tux. Vão café aí, chat. Vão te falar que eu tô com fome, mano. Não, não, não. Eu não vou chegar. Fala um pouco aqui. Sim, Bad Look. Live gravada. Live gravada é muito mais maneiro, cara. Fazer ao vivo, cara. Ao vivo dá muito trabalho. Você acha que a gente já tá domingo, seis horas da manhã aqui fazendo? Claro que tá gravado. Hoje em dia, cara, com a tecnologia da inteligência artificial, você grava tudo. Aí a inteligência artificial faz a narração pra você, pô. Faz os comentários e tudo. O jogo também é tudo inteligência artificial. A porrada tá com medo, maluco. O Meiko vai morrer ali, hein? O Jack Love também. E Alagoas, maluco? Alagoas, sinistro. Vou te falar, cara, que se a Kalista perder esse jogo aqui também... Meu Deus, cara. Puta. Você acabou de ver a farofa aqui, cara. Rolou farofa? Muito. Olha o placar ali. Nossa. E era pra ser 3x0 que o Croco entregou. Caraca, vai ser 2x0 a ele, mano. Se liga no replay. Então, Sauer. De novo, não dá pra falar isso do pior time. Quando... Olha o Croco agora, Dudão. Nossa, ia ser... Nossa, ia ser uma massa. Só morreu. A Kalista é pra ganhar o early game mesmo? Como é que era o esquema? É pra ganhar o early game. É pra amassar o bot? Cadê, cara? Cadê a sua Kalista agora, cara? Cara, cara. É aquele papo que a gente tinha... Que a gente tinha falado. É muita condicional pra esse boneco dar certo, velho. Pois é, pô. Você tem o Draven. Se o Draven pegar a bate, se um monte de coisa, também dá, ué. Nossa, vão matar top aqui? Não, velho. Opa. O creme chegou. O creme é o creme. Chegou. A Tess recuperou, hein? Ah, o ult do Chan foi... Fora, Croco! O problema é o top, ó. Tem duas vaciladas. O top vai pegar muita pleite, mano. Ele é que tu vai fazer um V9 nesse jogo, velho. Nossa, tá 20 de farm na frente, velho. Que isso. Hum? 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 Bom, deixa eu dar a calista pelo ult do Varos. Esse matchup mid aí é chato no início. Depois é de boa, né? Que a Karma só... A... Só tá com o Qzão e limpa tudo, mas... O jogo tá equilibrado ainda. Mas é aquela parada. No jogo equilibrado, eu acho que até esleva, pô. Já vai ter que sair daí. O Croco tá puto, hein? Tá. O Croco tá puto. Ficou puto que ele fez a merda ali. Mas o Gold tá aí, vem... Tem um Drake. O único problema é que a BOT também tá perdendo, né? Mas agora... Varos, Polk ou Kalista, The Carry? Os dois a 80 por hora. Ah, é aquele jogo. Varos. Como é que esse cara vai fazer Varos Polk contra Sejuani e Renekto, mano? Ah, não tem nada. Não, e o mid dele é uma Karma, pô. Eles não ganham esse jogo nem, mano. Nem por muito, velho. Aí, cara, eu concordo que a sua Kalista vai carregar. Sim. Não, esse jogo aqui é muito... Eu falei, o early game era muito difícil. Tá ligado? Eles têm pressão BOT, mid, jungle. Só que se passasse do early game de boa, ganha o jogo. E agora? Olha o early game como é que tá. Um card de gold atrás e um Drake. Olha o tamanho do Renekto, cara. Esse Renekto faz um V9 nesse game aqui. Varos Polk tentando matar ele. Só faz cócega. Gostou, Renekto? Copinho americano, cara. Melhor aquisição que você faz pra sua casa. Você bebe nele café, água, cerveja, cachaça. Você pode beber o que você quiser nele que fica bom. Melhor parada. Gastou ult vários, hein? Vários tem ult pra essa fight. Importante. Cooldown. Só que o BH é Copinho Lagoinha. O nome disso é Copinho Lagoinha? Segundo o Digolitos, pra BH, sim. Tá inventando. Se eu botar aqui Copo Lagoinha no Google, vai aparecer a foto desse copo, então. Vai aparecer a foto do Digolitos. Nossa! O Kreme jogou muito. Caraca, esse flash e charme dele foi insano. Caralho, mano. E o medo dele dar esse flash e o E pegar no Blue? Aqui só tem extrato de tomate. Ó. Procede a informação, tá? Pô, Colasso, você duvidou do chat, cara? Não, na real eu sou curioso. Eu quero saber a origem, por que que se chama Lagoinha. Ah. É um bairro de BH. É um bairro boêmico de BH. Caraca, bom. Um monte da Renata aqui, tá? Salve você, Johnny. Três flash lava pra cada um. Pra nada. Alma ruim. Pior que essa alma é boa ali pro time da AL, mano. Karma bufando com esse Drake aí, aqui da Shield. Pro caçante, quando ficar miado, tomar menos dano e dar mais dano. Pra ele é bom. Agora pro time da Tese, muda muito, não. Pra vocês, qual que são as melhores almas do jogo? Infernal, Montanha. Infernal ou Montanha, pra mim? Hackstack, não? Pra mim é Infernal e Hackstack. As duas melhores. Hackstack eu gosto do mapa. Eu acho que o mapa é maneiro. Depende da composição. Tem uma melhor do que a outra, tá ligado? Mas eu... A overall, assim... Opa! Mas tudo bem. Da tenacity, né? É. Slice. Eu acho que essas almas, tanto a Hackstack quanto a de fogo, elas são muito ativas, né? Tipo, você vê o benefício dela. Quando você tá com uma skill, ela dá dano, você vê. Só que eu acho que a de vento é a mais forte, só que ela... Ela contribui de uma forma meio que invisível. Nossa! Nossa, salvou. A Renata salvou. O Meiko tá... Nossa, ainda tirou flash. Eles vão? Não tem como, né? Porque a de vento, ela dá move speed quando luta, só que ela, tipo assim... Ela, na verdade, ela dá move speed passivo, só que quando você luta, ela dá o triplo. Só que esse move speed passivo, acho que é muito importante pro jogo. Pra rotacionar, né? É, pra rotacionar, tudo no jogo fica mais... É, eu ia falar, até tinha ido falar isso, tipo... Dependendo da composição, essa alma de vento pode ser boa, mas eu falei aquelas, mas pensando, tipo... Elas vão funcionar meio que independente do que tenha no mapa, tá ligado? De qual boneco que tenha. Ah, que tem mais um in-rate, é a de vento, e a de vento tem 100% de in-rate no CBLOL, sabia disso? Caralho, sabe? Também não. Mas esse negócio de in-rate de alma, sei lá, velho. Você acha que não tem muito? Eu acho que tem alguns argumentos que fazem... O time que pega a alma, normalmente ele já tá na frente do jogo mesmo, tá ligado? É, mas ganhar 100% significa que a alma se pegou. Assim, às vezes não, né? Às vezes não significa isso, né? Porque assim, ó, uma é 100%, mas quais são as outras? Vai ser tudo 90 pra cima, eu acho. É, tudo 90, tudo 90. Tipo, na verdade, acho que a Quintec e a Oceano são menos de 90%. Ah, mano. A Tese é um time melhor, mas a L tá jogando bem, velho. Pô, a L deu uma série maneira já aqui, mano. Deu, deu. Eu acho que alguma coisa mudou, não sei se é esse coach, não vou dar, né, falar exatamente que seja isso, mas esse time tá bem melhor do que ele tava apresentando antes. O The Crown, obrigado, The Crown, obrigado pelo carinho, meu velho. Tamo junto demais. Vou falar o que tá aqui achando pra arrumar uns ingressos novos aí. Porra, Dudão, eu pei, a gente não fez, velho. Devia ter chamado um pouquinho antes, que dava tempo. Ah, que isso, viu, tá? Porra, velho. Você também tem que ir, você tem que puxar. Pô, mas aí eu tenho que fazer tudo? Tem, porra, claro, a gente aqui é convidado, caralho. Se eu não der a calma, a gente vai ficar doido. Caraca, Soul Point já há 17 minutos, pô. Fala da Kalista aí. Fala da Kalista. Carregada. Mano, o Gold tá totalmente igual, mano. Ainda vão abrir mais Gold ainda, levando esse top. Esses dragões aí falam alguma coisa? O que seria Soul Point? Galera, Soul Point é igual Match Point, né? Que é o ponto pra ganhar a partida, é o ponto pra ganhar a alma. Quando os caras tem três Drake's, mais um eles pegam a alma. Então é Soul Point, né? Alma, ponto da alma. Tem uma, tem uma... Como é que é o nome? Eles estão com a possibilidade de pegar o Soul Point. Eu entendo que isso daí gera uma confusão, porque a gente geralmente fala que o terceiro dragão é o dragão do ponto de alma, só que o dragão do ponto de alma é o quarto, não é o terceiro. Não, mas por exemplo... Se tu parar pra pensar, gera uma confusãozinha na galera que não tá ligada, tá ligado? Não, mas é igual, tipo, por exemplo, sei lá, no esporte. No esporte você fala Match Point quando você tá no ponto pra ganhar a partida. O ponto, sim. Você tem que gastar a um ponto. Sim. Caralho, 3,5. Conta 3. Ele tem... Nossa, ele morreu, mano. Eu achei que ele tinha esterac, mano. Ele não tinha esterac, não. Pra mim era muito vídeo do Bronzil, cara. É Necton, tá ligado? Vambora, porra! Os ult do Tian não tão legal não, viu? Não tá encaixando, né? Não tão legal não, viu? Mano, o jogo tá começando a complicar, tá? O Tian não veio pra jogar, né, cara? A primeira knock dele também tá esquisita. Olha lá. Nossa, é pior que ele quis. Eu acho que ele não sabia da Nico, velho. Não, ele não tomava. Ele não sabia, não. E o Kael viu o René que tão andando pra dentro e pra fora do arbusto. Ó, o Gustavo veio aqui na minha live e falou o seguinte, ó. A ideia é que ele sempre confundiu seu nome e o do Colóssimo nas transmissões. Agora que vocês estão aqui na Coitlin pra eu contar pra gente quem é verdade. Veio na minha live. Eu sou o Colóssimos. Isso. Ah, e eu sou o Jantar. O Jantar é muito bom, mano. Almóssimos e Jantar. Ai, caramba. Aí, cês tão ligado que a galera confunde mesmo na rua, tá ligado? É, sério? Pra caralho. Fala, pô, tira uma foto comigo, Jantar. Aham. Ô, Colóssimos, porra, sou seu fã. Assiste sua live desde 2011. Tira uma foto comigo aqui. Ah, mas não acontece. É, então. Eu vou te falar que tem gente que trabalha com a gente há, porra, quase 10 anos e troca os nomes. Meu Deus, de novo. De novo, ah. Pegou que sai de putão. Ô, 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 ô. Guys. Olha aí. É barão, é barão. É. É um barão grátis. Ou não, vai chegar. Tem o TP. E não tem o de paparó Renécton. E aí? Nossa, eles jogam isso aqui, hein. Mas tem que jogar. Meu Deus, que perigo, cara. Ô, Renécton. Ô, Renécton. Aqui, ó. Calma aí. Vai, Vigeló. Tomou muito dano. O Cael fica ameaçando a entrada e o Croco vai dando a volta. Só que a vida da Tess são três jogadores parrudos ali na frente, tentando segurar o Kisanti. Já usou o ultimate. Acaba sendo eliminado. O 369 vem. Bravo demais pra cima do Shanks. Mas não vai ter jeito. Vai ter que dar uma segurada. O Shanks tá do lado errado do mapa, amigão. Vai sair daí. Como? Calistinha. Mais uma eliminação. É barão. Virou o barão, tá? Dá o barão, dá o barão, dá o barão. Virou o barão. Não é só isso? Ah, ó. Acho que a L nem jogou mal, não, guys. Eu acho que o Renécton ali, sem cooldown pra parar ele, não tinha que fazer não, mano. Eles tinham que ter guivado. Eles flecharam pela parede. Até o Varus flechou, só que... Acho que eles tinham que ter entendido que não dá pra fazer. Era Varus de poke. Era uma karma mid. Não tem dano. Eu acho que aqueles só puxam bem, ó. Tudo show. Aí agora... Como é que faz? Como é que vira na Calista? Não tem como virar, não tem cooldown nenhum. E olha o Renécton. De ult, de flash, pô. Ele pode dar um flash W ali no Lee Sin, mas tá o Lee Sin. Eu não tinha visto o Renécton. Estou indo manobrando assim, puladinho e sair, mano. Se eles tenham Varus de attack speed, talvez dá pra fazer, porque tem mais dano, mas... Ih, caralho, tem mais dano. Nossa! Nossa! Chegou o Jacky Love lindo, cara. Mano, esse time da L quer jogo, velho. A gente tá batendo um... Batendo uma gameplayzinha legal, hein? O Croco tá jogando muito, velho. O Croco, depois que morreu pra ser Júlio, naquele 1x1 esquisito... Resolveu jogar. Tô fora é vinho, tamo querendo, né? Pô, aí, os caras fizeram esse combinho muito maneiro, hein? Gostei pra caramba. O Croco foi lá na backline e jogou... Jogou o Jacky Love no colo do Caio lutado. O que eu achei mais maneiro do combo não foi nem isso daí, foi o fato do Croco... Ele, geralmente, o Lee Sin dá aquela travadinha entre o Q e o W. O maluco foi reto, tá ligado? Nossa, morreu aqui. Caralho, o Renekton passou... Nossa, o Renekton engoliu, velho. Pô, o Lee Sin tá sem flash, hein? Lee Sin tá sem flash, hein? Ó vários bloques aí, pô. Caralho, pô. O maluco escapou com 10 de vida. Mano, o Renekton quase que fez 1v3, velho. É. Ele tá ensaiando esse 1v3, velho. Uma hora vai sair. Uma hora é só 1v3, vai sair. Gol de Even, Soul Point. Eu acho que a comp aqui da... Da TES escala mais. Acho que o jogo tá bom pra eles, mano. Ah, eu sempre vou achar que a TES joga errado, né? Mas a L tá dando jogo. Tá. Nossa, na pontinha, mano. Na pontinha. Pô, mas ele tinha flash, por que ele não flashou? Acho que ele só quis tirar o flash dos caras, tipo, beitar. Ah, velho. Tem medo de cagar, não come, pô. Exatamente. Eu gosto disso, tá? Não tinha flash? Ah, tava faltando? Tava pra voltar? Eu ia falar isso, eu tava olhando e tava faltando um pouquinho pro flash do Caio. Não sei se não, olha o Renekton. Olha o dano que ele dá na Karma, velho. Nossa Senhora. Aí, ó. Normalmente não tinha, porque nessa tela aí, ó, tá mostrando que não tem. É que quando eu olhei, tava de flash, pô. Não, é que tava naquele último segundinho, tá ligado? Porra, velho. Esperava então, né? Ah, mas aí você vai deixar, pede pros caras, fala, ô, rapaziada, continua aí no mid. Rapidinho, pô. Era mais doce que você, ó. Beita, 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 beita. Faz conta, deixa cair, deixa cair, deixa cair. A Karma tá level 13 e a Ari tá 15. Caralho. Ah, não, pegou 14 agora. Mas mesmo assim, ainda tá um level inteiro. E não, gente, a Nico não tá level 13. Ela só tá, ela só virou outro boneco. Ah, Dudão, relaxa, eu também sou baitado nesse negócio toda hora, velho. É. Pô, se a gente que tá nos packs é beitado, imagina quem tá jogando. É, imagino. É, deve ser, deve ser foda mesmo. Dudão, tese é fraude? Cara, acho que eles não são um time tão sólido quanto eram pra ter. Eles têm muito potencial. Só que eu acho que a L tá jogando bem, mano. Aqui o mérito é da L. É, eu tô contigo. O Tian tá esquisito hoje. Não acordou bem, não, mano. Dois jogos de Kalista aí. O Tian acertou o primeiro ultimate na última fight ali do lado do azul, pô. Nossa, ele sim tá no flan. Será que ele pega o Jack de novo? O Jack tá do outro lado, mano. Achou. E ele quer jogo, tá? E ele quer jogo, mano. Nossa, estão givando a wave toda do mid. Um minuto e dez pro dragão. Vai dar doideira, tá? Eles vão perder de dois. Ah, não vou porque o War é da Poké, né? Não vai dar doideira. Não, acho que vai até cair. Não, dá sim, dá sim, dá sim. Acho que cai. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Três auto-ataques aí. Deu dois e a L agora rotaciona pro... Acho que eles podem resetar pro dragão, talvez. É, eles vão perder a visão. Eles acabaram de resetar, não? Vou controlar mesmo. Três itens na área, hein? Três itens na área e três itens no Varus. E três itens no Renekton. Esse Renekton tá muito squishy. Muito squishy. Tá sem esterac, mas ele dá Icar. Se ele encostar em alguém, ele mata. Essa build do Renekton aí não é defensiva não, Dudão? Renekton tem um pouquinho de vida ali na Black Cleaver, né? Tem um pouquinho de vida na Shojin. Deve ser defensivo sim, tem. Ai, caralho. Cara, é difícil pra Tess entrar sem visão aí, cara, né? Sim, muito pouco, não tem tanto engage, tem uma front-line muito forte contra. Que isso é o Kroko? Kroko, aí não. Opa! Nossa, tomou Icaro, Kroko, velho. E a merda vai voltar. Fala, Maylin. Nossa, olha o Renekton. Nossa, o Renekton tá matando todo mundo. Acabou. Nick Diff. Nick Diff. Não, não é Nick Diff isso aqui não, velho. Isso aqui é, mano. Ponto Diff, mano. Não tinha como ganhar essa fight, pô. Pô, o Kroko foi maluco, pô. Ele foi no Jacaré lá fazer o quê? Pô, mas a Nip pegou todo mundo também. Kroko é o nome Cursed, não dá. Se não caga na entrada, caga na saída, né? Ai, meu Deus do céu, mano. Deus do céu. Fala, Maylin. Como é que você tá? Bom dia. Acabei de acordar, velho. Ainda tô ligando o cérebro. Relaxa que o meu mano Tcham também. Então, o ult da Niko pegou nos dois. A Jacky Love tirou o... Jacky Lissou e flechou. Kalista God, porra. Carregou. E assim, eu gosto de Kalista nessas situações onde ela não é o... Tipo assim, a única ameaça do jogo, né? Então, tipo, se a Niko vai em cima dela, pô, o Renekton joga tranquilo, mano. Ah, ele joga tranquilo. Assim, Kalista é boa. Agora, se a Kalista é o único carregador, filho, tipo, Kalista e Karma, tá ligado? Vamos matar a Kalista e os clubes vão acabar. Ô, Dudão, tem uma parada no LoL, maneiraça, uma posição ali de lane, que chama suporte. Sim. É mais ou menos isso aí que você tá falando, mano. Não, mas é, eu concordo. Eu concordo com isso. Eu acho que para times que não estão dispostos a ter meio que um suporte de ID Carry, não joga de Kalista. Concordo com isso. Aí, agora a TES acabou o jogo, né? Agora, mano, vai abrir muito gold. O Kroko tá buscando jogo ali. Se ele vai encontrar... Pô, pior que ele fez uma jogada linda antes do Baron ali da outra vez. E agora ele... Sei lá. Cagou na saída, né? Jogo 3, tem o mundo aqui da L ganhar? Tem não, maluco. Acabou o gás. Acabou, você acha? Coca-Cola, pô. Que isso, acho que não, mano. Aquele gás na entrada aí, agora já era. Acho que esse time... Ficou na geladeira. Esse time mostrou que eles são bons, velho. Ficou na geladeira aberta. Olha o Bainin. Bainin tá com cara de sono, tá tentando entender o que tá acontecendo. Não, eu acabei de ver que a N1 Slashinth ganhou um jogo da TESI e outro tipo, que porra é essa? Não, e tava ganhando esse aqui também. Não ganhou. E a L tá jogando bem, mano. Não ganhou, não. Eles bateram sem tomar conhecimento. Ô, Milon. O Tab, ex-coach da Kabum, está nessa L. Acabou de entrar. Ah, tá. E o time melhorou. Coincidência? Não, eu acho que não. Pô, Mané, eu achei maneiro ele ir no palco falando com o jogador, na maior energia ali. Caraca. E tem uma narrativa, tem uma coisa... Eita, calma aí. Nossa. Vai dar nada, dois inib pra TESI. Agora é o xadrez do LOL, né? O famoso xadrezinho do LOL. Tem um rumor falando que o Tab não treina times com... Não é que ele treina time com coreano, mas ele só treina time que só tem chinês, entendeu? Porque ele é chinês também. Eu acho que... Não sei se é dificuldade de treinar um cara que não fala a língua dele direito. Eu não sei qual é que é. Mas é a primeira vez e ele aceitou treinar a L que tem coreano. E esse é... E na Kabundo tem um pouco chineses. É, então. Essa norma que ele começou depois que ele treinou a Kabundo, não? É, não sei. Eu realmente não sei. Eu vi... Eu li bastante sobre isso. O pessoal falando que o Tab não aceitava treinar times que não eram tomados por cinco chineses. Não sei se foi que ele veio pro Brasil e falou assim... Ah, tá doido. Não vou treinar mais esses caras, não, velho. Só quero treinar os chineses que fez. Ele saiu do Brasil e falou assim... Cara, se eu treinei cinco brasileiros, agora pode vir o que for, moleque. Nossa! Ixi! O tia morre? W da Renata. Morreu. Guys. Ó, ó. Ei, ops! Ó o jogo. Caeta Kalista! Caeta Kalista! Nossa, chegou o Kronkodilo. Matou o primeiro. Matou o segundo. O canal do Dom tá fazendo até a variação do latino agora, mano. Fala da Kalista, pô! Fala da Kalista! Fala dela, porra! Ah, pelo amor de Deus, porra! Carregada. O Grunzara ainda... Ô, Grunzara, você ainda odeia a Kalista? Com certeza, Manly! Não, 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 não. Calma, calma. Naquela época eu também odiava, mas hoje em dia ela tá boa, pô. Ah, para! É porque buffaram muito ela, mano. Porra, imagina se eu não tivesse buffado. É que antes ela não dava o dano do ataque total dela. Hoje em dia ela dá, mano. Tá melhor a boneca. 10% melhor, né? É, pô. Tem que respeitar a história, velho. Eu respeito a história. É por isso mesmo. Ele respeita a história, não o presente, né? O presente é que é o problema.